O coral Meninos de Araçuaí e a Orquestra Filarmônica Pedra Verde de Itaobim deram um tom diferente à inauguração da nova sede da Vara do Trabalho em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. Todos se encantaram com os dois grupos, que fazem um trabalho de desenvolvimento cultural e de inclusão social com crianças e adolescentes. O coral Meninos de Araçuaí é formado por crianças e jovens entre 6 e 19 anos e fazem parte do projeto Ser Criança da ONG Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, CPCD. Foi criado em 1998, juntamente com o grupo teatral Ponto de Partida, responsável pela formação técnica do coro. O resultado dessa parceria é a consagração do coral, com CDs e DVDs gravados, participação no CD Pietà de Milton Nascimento e em inúmeros espetáculos por diversas cidades brasileiras e até Paris, no Ano do Brasil na França. Com espetáculos que exploram intensamente a cultura nacional e elementos regionais, essas crianças e jovens emocionam por onde passam. Vem o do vento da noite, a luz do novo dia, cantaê, brilha o sol, brilha a lua, brilha a vida de quem dançar. Vem o do vento da noite, a luz do novo dia, cantaê, brilha o sol, brilha a lua, brilha a vida de quem dançar. Vem o do vento da noite, a luz do novo dia, cantaê, brilha o sol, 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 brilha o sol. Vem o do vento da noite, a luz do vento da noite, brilha o sol, brilha o sol, brilha o sol, brilha o sol.